Oi, hoje eu vou ensinar para vocês como usar esse aqui ó, o Masking Fluid para proteger, para que a gente usa ele? Para proteger áreas brancas do papel na hora que a gente vai pintar uma aquarela. Por exemplo, eu vou mostrar essa aquarela aqui para vocês. Está vendo essa área aqui mais clarinha, eu usei o Masking Fluid, que é uma proteção de latex, preservando essa área branca bem fininha. Depois eu pintei toda a área escura, esperei secar, tirei e aí dei só uma aguada num lilazinho um pouquinho mais claro para dar essa luminosidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas maneiras que a gente pode usar. Estou aqui no meu papel de rascunho, meu caderno, eu gosto de colocar embaixo sempre um plástico. Quando a gente vai trabalhar, olha esse meu aqui tem pouquinho, eu guardo, vocês vão ver lá no site, eu gosto de guardar ele assim de ponta cabeça, porque daí na hora que a gente vai mexer, não forma uma camada, senão o latex vai secando e forma uma camada em cima. Na hora de usar a gente vira, não chacoalha, se precisar mexe, porque se chacoalhar forma bolinha de ar. Eu tenho ele aqui e tenho aqui também, eu guardo um pouquinho aqui, vamos usar esse aqui que está mais fácil de pegar. Então o que a gente vai fazer? Vocês podem usar, que eu vou mostrar para vocês várias ferramentas. Aqui eu tenho um pincel velho que eu gosto de usar, às vezes para fazer linha essa ponta, gosto de usar também cotonete, esponja, vocês podem aplicar de várias maneiras, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu deixo assim ó, um potinho com água e sabão, detergente líquido, para preservar um pouco o nosso pincel, porque senão o pincel acaba ficando com a ponta toda, ele seca muito rápido, né? E um outro aqui que é onde eu vou colocar esse líquido para a gente poder usar. Então deixa eu jogar aqui um pouquinho, opa! assim que a gente joga, pega um pedacinho de papel, limpa aqui ó, porque senão na hora que vocês fecharem vai colar, tá? Vamos manter sempre fechado. Aqui eu tenho um pouquinho de aquarela aquarela também para a gente fazer os testes, tá? Então, olha, aqui eu já pintei com aquarela, para vocês verem que vocês podem cobrir uma parte já pintada e uma parte que vocês queiram deixar branco. Então vou molhar o pincel nessa água aqui, já que tá com detergente. Eu gosto de deixar um pouquinho de papel aqui assim do lado, para dar uma secadinha. Aí eu venho, molho. Se ele tiver também a tua máscara de aquarela muito grossa, vocês podem, tem que trabalhar rápido, tá gente? Na hora que for trabalhar, vocês podem dissolver na água, que ele é solúvel em água. E aqui eu vou aplicar uma camadinha. Primeiro vamos fazer aqui nesse branco. Papel também tem que tá seco na hora que for aplicar, tá? E agora vou aplicar para vocês verem aqui no colorido, que também é aquarela pintada embaixo, tem que tá bem seca. Tanto na hora de pintar e depois na hora, olha, ele já tá secando, isso seca muito rápido. Tá? Então aqui, olha, mostrei para vocês como aplicar com o pincel. Imediatamente, já tem que passar o pincel na água, eu vou deixar inclusive ele aqui e depois já vou lavar. Vou aplicar para vocês verem com um cotonete. Então vem aqui, ó, se vocês precisarem fazer algumas bolinhas. Vamos fazer aqui e depois, só umas ideias, né? Bolinhas, pronto. Agora, vamos aplicar e faço linhas. Bem fininhas, ó. Vamos usar uma esponjinha? A esponja natural também fica muito legal, olha. Vou pegar aqui e molhar. Dá umas batidinhas. Olha, nessa mesma esponjinha eu fiz uns buracos. E é bom também tirar um pouquinho dessa quina dela para não marcar muito. Vamos ver como é que fica? Fiz buraco aqui, fiz uns buraquinhos. Vamos fazer um pouco mais, ó. Esponja natural, nessa hora, é a melhor coisa. Aquelas marinhas. Ó. Tá vendo aqui? Agora a gente vai dar uma... Já dá um efeito mais interessante, né? Ó, que legal. Então vocês podem fazer várias texturas. E por último, o que eu vou mostrar para vocês com a escova de dente. Às vezes vocês querem fazer ali uma areia, praia, para preservar um pouco do branco, é legal. Aqui molha e vem aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Uma coisinha bem fininha. É que... Qual é o trabalho, ó. Onde vocês querem... Qual é o branco que vocês querem preservar, né? Olha aqui, já... Já secou. Tá vendo? Tá vendo? Então tá tudo molhado. Vamos deixar secar bem e depois a gente volta, tá? Tudo na água, todos eles na água. Pra lavar, agora tem que ir lá, passar... Pegar o pincel, passar em água com sabão e secar bem, tá? Eu tenho dicas aí pra vocês entrarem lá no site, dá uma olhada nas minhas dicas de como lavar o pincel. Vou deixar secar isso aqui bem e depois a gente vai pintar com aquarela e ver o resultado final. Como eu disse pra vocês, agora que tá tudo bem seco, eu vou dar uma colorida pra vocês verem como que fica depois. Então a gente vai dar uma pintada, pegar o roxo aqui, ó. Tem um conta-gota. Vamos colorir. Aqui, ó. Vamos dar uma molhadinha antes pra não ficar marcado. Tem agora a tinta. A técnica de pintura cada um usa. Assim que estiver bem seco, a gente já vai tirar essa camada de latex. Porque quanto mais tempo fica, pior é. Então não pode deixar muito tempo, tá? Vou deixar secar bem e volto aqui pra tirar pra vocês nessa terceira etapa do trabalho. Bom, agora já tá bem seco todo o trabalho. Então agora vamos tirar um masking fluid. Os métodos que vocês podem usar, uma borrachinha limpa-tipo. Cuidado com essa parte, olha aqui, tá muito suja, tá vendo? Então vamos pegar um pedaço limpo dela. E vocês vão passando assim por cima, ó. Tá vendo? Ó, vai soltando. E depois eu também uso muito o meu dedo. Ó, vocês vão fazendo assim. Vai enrolando com o dedo. Ele sai inteiro. Vamos tirar do lado de cá. O comecinho eu faço com a borracha. E depois eu acabo enrolando o restante com o dedo. Mas pode continuar com essa borracha limpa-tipo. Tem assim, essa aqui também é uma borracha limpa-tipo. Olha, aqui eu coloquei o masking fluid no branco. O papel ficou branco. Aqui eu cobri uma parte que já tava colorida, tá? Vamos tirar aqui, ó. Se vocês forem passar o dedo assim, lembrem que você tem que tá com a mão limpa, tá? Porque o óleo não é bom. Se quiser também com a borracha, bem de leve. Só tem que tomar cuidado, fazer tudo muito de leve, pra não rasgar o papel, tá? Por baixo. Olha... Bolinha com cotonete. Aqui os risquinhos. Colorido e sem colorir. Esponja. Masking fluid com escova de dente. E aqui um desenho. Aqui dentro eu fiz umas bolinhas. E aqui são as pétalas. Gostaram? É isso aí. E olha lá. Meu masking fluid fica ali de ponta cabeça. Se gostaram, curtam. Se inscrevam no canal. E a gente vai se vendo por aí. Obrigada.